O que eu tenho é isso de tentar mudar. A contribuição do nosso grupo brasileiro para eles foi a nossa criatividade. Criatividade é a nossa capacidade de sobrepor as nossas dificuldades. A gente é capaz de criar muito com muito pouco. Minha linha de pesquisa é em robótica com aprendizado de máquina combinados. Como o conhecimento dos agricultores e das comunidades, dos atores locais, pode ser integrado exatamente no desenvolvimento de alta tecnologia. Duas espécies novas de coruja endêmicas do Brasil. E uma segunda região muito pouco estudada que se chama região não codificadora do DNA. Essas pesquisas geram uma oportunidade única de aprender, trocar conhecimento e, acima de tudo, de construir e ser pontes entre o que se sabe no Brasil e o que se sabe em outros países, em outras sociedades e mundo afora.